Olá, sejam todos bem-vindos. Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Hoje, sexta-feira, 30 do 10. Sejam muito bem-vindos e já confira as lives de hoje. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E já comentem qual o nome do artista. E também qual a melhor live de hoje, deixa aí nos comentários. Se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. E ativa o sininho para sempre que eu lançar um vídeo e você não perder nenhuma das notificações. Sem mais delonga, confira as lives de hoje. Primeiro vou falar que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. Então já confira. As lives vai começar aqui no YouTube. Às 19h com Em Casa com Sesc. Com Fiote. A live Em Casa com Sesc Música. Já comentem qual a melhor live de hoje. Ainda tem Beto Guedes. Às 20h. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like. E também já comentem qual a melhor live de hoje no YouTube. Deixa aí nos comentários. Ainda tem a live com Eric Landy. Às 21h também no YouTube. Você vai assistir essa live? Comenta aí. Então vamos para a próxima live de hoje. Que é Alessandra Crispim. Às 19h também no YouTube. Já comente a melhor live. E também comentem se faltou uma live. Deixe aí nos comentários. Para todo mundo ficar sabendo. Ainda a live mais esperada com Maria Cecília e Rodolfo. Às 19h também no YouTube. E aí vai assistir essa live? Comenta aí. Se você vai assistir essa live. Deixe nos comentários. Confira em outras plataformas. No Instagram teremos a live diária de Teresa Cristina. Às 20h. No Instagram. Então. Acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. E já comentem qual o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito. Já se inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like. E também ative o sininho para sempre lançar um vídeo. Para você não perder nenhuma das notificações. Sejam muito bem-vindos. E até a próxima.